Bom dia, que as bênçãos e a paz de Deus esteja com você e toda a sua família nesse dia. A meditação diária, Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é dia 29 de agosto, tem o título O que devo fazer para receber o selo de Deus? O texto bíblico de Mateus 22, 14 diz assim Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se nas famílias houver pessoas que se recusam a obedecer ao Senhor na guarda do sábado, elas não podem receber o selo. O selo é uma promessa de Deus, de perfeita segurança para seus escolhidos. O assinalamento indica que você é um escolhido de Deus. Ele se apropriou de você para si mesmo. Na qualidade de selados por Deus, somos uma propriedade adquirida por Cristo e ninguém nos arrancará de suas mãos. Se recebermos a imagem de Deus, se purificarmos nossa alma de toda impureza moral, nossa fronte receberá o selo de Deus e estaremos preparados para as cenas finais da história da terra. Os que venceram o mundo, a carne e o diabo serão os favorecidos que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não estão limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Aqueles que planejam o pecado e os praticam serão ignorados. Somente aqueles que em sua atitude diante de Deus se arrependem e confessam os pecados, no grande dia original da expiação é que serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção divina. Deus não aceita a obediência parcial da lei do sábado. Nesse caso, ela tem um efeito mais danoso sobre a mente dos pecadores do que se você não alegasse ser um guardador do sábado. Os que se envolvem em assuntos de negócios ou fazem planos no sábado são considerados por Deus como se estivessem envolvidos na própria negociação. Para santificar o sábado, nem mesmo deveríamos permitir que nossa mente se demorasse em assuntos de caráter secular. E o mandamento inclui tudo e todos dentro das nossas portas. Que o Senhor nos ajude a santificar o santo sábado segundo o mandamento, segundo a vontade de Deus, para que assim possamos ser selados. Oremos, querido Deus, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de fazermos parte da tua família, a grande família dos salvos. Queremos te pedir a tua graça, Senhor, a presença do teu santo espírito em nossas vidas para que possamos deixar de fazer a nossa própria vontade no teu santo dia, para que possamos ser obedientes, sinceros das tuas mensagens, dos teus mandamentos, para sermos dignos de receber o selo da tua aprovação. Te pedimos essas bênçãos confiadas em tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém.